Olá, sou Cris Delboni e bem-vindo novamente ao meu canal. Nessa nova série de vídeos estamos falando do mapa energético e como o nosso perfil energético afeta diretamente nosso comportamento, atitudes, decisões e como nossas energias mudam em situações de estresse. São sete energias e hoje chegamos à penúltima, a seis, que é a energia da sinergia, alegria e sabedoria. Nela não é que eu e você vencemos, mas todos, todos, todos vencem nessa energia sempre, porque eu sou você e nada nem ninguém representa uma ameaça. Nela você acessa de forma muito profunda a sua intuição e acredita nela. Problemas não existem. Quando entramos nessa energia, os problemas são simplesmente mais uma oportunidade de observar, de crescer, de aprender. Energia da união, da profunda colaboração, não só contribuição. Existe aqui uma total conexão. Energia perfeita para parcerias perfeitas, com total integração de ideias, onde a criação começa a falar alto e seu sentido de propósito é muito forte nessa energia. O grande desafio é conseguir aqui manter os pés no chão, porque você, nessa energia, começa a voar, se permitir, se libertar. Uma pergunta importante quando você entra nessa energia. O que é que te impede de estar mais tempo nela e de libertar de verdade a sua essência criativa? Deixar fluir sua intuição e se conectar? Muito importante, sem medo. A resposta a essa pergunta pode, de fato, ajudá-los a passar mais tempo nessa energia. Você consegue reconhecê-la em você? Legal. Semana que vem a gente está encerrando essa série com a energia 7. E claro, como sempre, qualquer dúvida, pergunta, se quiser fazer o seu mapa para entender, para conhecer quais as suas principais energias, entre em contato por e-mail, Cris, arroba, CrisDeoboni.com ou WhatsApp, 202-413-148. Até lá!